e muito bom dia a todos e a todas em todos os lugares do mundo esse momento estamos atravessando aqui numa das ruas da Vila Popular um bairro da cidade de Barça Paulista e como vocês podem perceber um bairro muito próspero muito bonito por sinal e sejam todos bem-vindos ao bairro Vila Popular já com uma visão para cidade de Xundiaí um dos bairros da cidade de Xundiaí e segue várias imagens e mais informações sobre bairros cidades localidades e entretenimento nas duas cidades vocês podem estar encontrando em plataformas disponíveis na internet pode estar encontrando também nas bibliotecas municipais das cidades e sejam todos muito bem-vindos à Barça Paulista sejam todos muito bem-vindos à cidade de Xundiaí é uma cidade são cidades bem coladas bem próximas umas das outras e sejam todos bem-vindos aqui eu já tenho feito vários trabalhos vários vídeos vídeos e fotos aqui desse bairro e vocês podem observar tanto Vaz a Paulista como Jundiaí de ambos os lados de de ambas partes da cidade aquela aquele galpão ali é o galpão da Casvaí ou ainda continua sendo né todos bem-vindos aqui a esse bairro lindo maravilhoso e tenho todos uma ótima manhã de segunda-feira logo mais à frente um dos bairros da cidade de Xundiaí vista do alto aqui da Vila Popular já é de Varza Paulista com visão para Jundiaí a rotatória tem até um jardim aqui nas proximidades aqui da Vila Popular na cidade de Varza Paulista interior do estado de São Paulo sejam todos muito bem-vindos a escola logo à frente aí que vocês podem estar observando é uma escola do estado é uma escola estadual e o nome dela é Monsenhor sejam todos muito bem-vindos Monsenhor sejam todos muito bem-vindos